Fala Tropinha do canal Banidos, eu sou o Will Trezano e pra vocês mais um vídeo de eu insano E Tropinha, fazia tempo que o Gabriel não aparecia aqui no canal Ele vai aparecer, mas ele só vai tá jogando, ele tava sem cal, Tropinha Porque ainda não comprou celular novo, tá no antigo e não dá pra usar Discord Mas é isso, tá ligado que o pai já tá narrando Tropinha, faz tempo que eu não narro o vídeo, mas eu vou falar pra vocês O que eu fiz nessa partida Meu amigo PL e Gabriel são jogadores de LBFF Mas o pai brilhou, Tropinha Cês não tão ligado tanto que o pai jogou, Tropinha Foi muito capa E o Will é o que? É o jogador mais ruim da BND, como eu falo pra você O Johan não tem internet, coitado Mas o Will é o jogador mais ruim da BND E eu bilhei nessa partida, Tropinha, então bora Tá ligado, já tô ali duas Thompson, Tropinha O Gabriel fazia tempo que eu não aparecia, Tropinha Agora ele apareceu, comenta aí Gabriel além da Tropinha Tropa, também quero falar pra vocês Vai vir uma surpresa gigante por aí, Tropinha Gigante, Tropinha É um bagulho extraordinário, Tropinha Que vai vir por aí Em breve, eu acho que lá por segunda-feira, Tropinha A gente vai dar essa notícia pra vocês Um bagulho gigante que tá por vir aí na BND Se inscreve no canal, deixa o like Compartilha o vídeo pra todos os seus amigos E eu já queria agradecer, Tropinha Ao vídeo de ensinando a criar conta na gringa Pegou mais visualização do que a gente tem descrito, Tropinha Pegou quase 550 visualizações Então muito obrigado a todo mundo que compartilhou o vídeo Que deu o like, que se inscreveu Vocês são foda, Tropinha E bora que bora né, a Tropinha da BND Tropa Fazia tempo que eu não jogava ranqueada Quem me conhece sabe O pai é jogador de CS, eu jogo de CS, Tropinha Bora que bora Tropa Vídeo toda segunda, quarta e sexta É às 6 horas Hoje o vídeo atrasou porque A gente tava preparando a surpresa Que a surpresa ia ser hoje, mas não deu certo A surpresa vai ter que sair só a segunda mesmo Então Por isso o vídeo deu uma atrasada Perdoem-me Por favor, o erro foi todo aumento do eu Xinguei ele Mentira, Tropinha Mas se inscreve no canal Live domingo, tá ligado? Vocês estão gostando da live Mas Tropinha Vocês querem um Black na live O Black não vai aparecer na live O Black não é do canal Ele só foi um amigo meu Do PL Que entrou na minha line antigamente Porque a line foi desfeita Eu nunca mais nem falei com o Black, Tropinha Então, desculpem Mas não vai ter o Black Mas tem o Will, mano O Will é melhor que o Black Mentira Black não é farpa não Mas o Will da Loud é melhor que o Black Só pelo nome ele é o melhor, Tropinha Mas bora que bora Tá ligado a M4 arma do Will Mas que o Will não só se joga de M4 no CS Na rank o Will só pena de M4 Tropa, se vocês querem mais vídeo-tutorial Comenta aí no vídeo O tutorial que você quer A gente faz, Tropinha A gente tá lendo todos os comentários Eu, o Yohan, o PL, o Gabriel Se você quer fazer pergunta Vai no Insta da BND Aproveita e segue O link tá na bio aí Segue eu, o Gabriel, o Yohan, o PL O canal, né? E Tropinha Já que o Gabriel tá voltando Eu vou parar de fazer a thumb, tá ligado? O Gabriel vai fazer a thumb E vou dizer, o Piá é editor profissional, Tropinha Quem lembra da thumb antiga, Tropinha? A thumb antiga era linda Agora a thumb do Will é o quê? Letra vermelha na direita Ou subscribe na... Subscribe é foda Meu Deus do céu O bagulho do YouTube na esquerda, Tropinha E só uma cena de um capa do Will Agora não Agora a thumb vai ser bonitinha Vai ter foto do nosso Tropinha Vocês vão finalmente conhecer o nós no canal Porque tem gente que acompanha o canal Mas não vê o Insta No Insta eu acho que os quatro É, os quatro já mostraram o rosto O que mais mostra é o Will Que sempre tá lá fazendo story, né? Né, senhorzinho, PL? Aparece, PL! Só porque eu tenho quase certeza Que ele vai assistir o vídeo Se ele assistir o vídeo, ele vai... Comenta aí, PL Comenta, deixa eu pensar Ele é otário Mentira, Tropinha Só comenta aí Seja bem-vindo de volta, Gabriel Gabriel, a lenda Comenta aí, Tropinha Que agora o menino tá de volta A lenda Ele não vai estar aparecendo sempre Porque ele não comprou o celular Sim, ele tá jogando Porque tem a ver com a surpresa Que vai vir em segunda-feira Cês não tão nem... Cês não tem nem noção, Tropinha É um bagulho de outro mundo Que vai dar um hype gigante Que vai deixar nós felizão Mas é um bagulho top Só esperando pra saber Bora que bora Já fiz uma intro gigante, né Tropinha? Meu amigo Quatro minutos só de intro Caramba Agora que começa o combate, Tropinha Agora o Will vai começar a brilhar Tropa Eu nunca tinha jogado tanto Como eu joguei nessa partida aqui Aqui o Gabriel já viu Se tem um duo na esquerda E um solo na direita Ele falou Bora no duplo Então bora Já dei aquele rajadão de peito Cês tão ligado Que o Will é a lenda Pra rajar peito, hein? Já vou pegando Um posicionamento melhor, Tropinha Acho que essa aqui foi a minha vantagem Eu comecei a pegar posicionamento Já tentei subir o capa Não deu Já dei Tem um Tá ligado Vou finalizar Porque o importante é a kill Já deu Aquele franqueadão pela direita, né Tropinha? Só falta um E olha o Gabriel caindo O Gabriel caiu, Tropinha Vou ter que matar esse cara Pra salvar o Gabriel Se não vai dar Já bota aquele gelinho rápido Eu vou tomar na cerquinha ali Tenho quase certeza Acabou o gelo Botei uma mina Caso ele ruste O lado do contrário, Tropinha Sabia que ele ia dar o pulinho Vou de F Não vou não Guiu a lenda Falei pra vocês que eu vou jogar Vou jogar Não, subiu o capa Tropinha, eu tenho duas opções Ou eu mato esse cara rápido Ou o Gabriel vai morrer Eu vou salvar o Gabriel Vou levantar a lenda de volta Será que vai dar tempo, Tropinha? 5 segundos O cara tá subindo ali É o tempo dele subir na casa E eu salvar o Gabriel Quem confia, digita 1 Salvei Ah, lenda Ih, rapaz Tira atrás do gelo é triste Não deu mais sem gelo, Tropinha A solução era Relar e correr Ou o Will só correu mesmo Olha esse prono, Tropinha Meu amigo Derruba esse crono aí, Garena Esse crono é muito chato, Tropa Aí, Tropinha Falar pra vocês O pai tá O pai tá bom no teste Mas na ranqueada Eu tô 80 vezes melhor, Tropinha Você tá ficando doido, Tropa Tropa Vocês querem que o pai Pegue mestre na ranqueada? Será? Se você quiser Eu pego mestre na ranqueada Vai virar Nossa Eu ia falar Vai virar clickbait Mas se eu vou pegar Esse realmente mestre Vai virar vídeo pro canal Vou pegar mestre na ranqueada Eu tô prometendo isso, Tropinha Eu acho que eu nunca Nunca na minha vida Peguei mestre Acho que talvez eu tenha Pegado na segunda temporada Mas eu não lembro se eu peguei mestre Ou de uma 4, Tropinha Talvez eu tenha pegado mestre Na segunda temporada Mas eu tenho que ver Agora que bora Olha a lenda do Will Só marcando o posicionamento Olha o Ping, Tropa Meu Deus O Will tá fazendo milagre Com o Ping 999 Meu Ping tá meio alto, Tropinha O Gabriel é o rei do franqueamento, Tropinha Tá melhor que eu pra franquear Tá ficando doido, ó Já dei aquela rajada no peito 4, tiro 17 Avança um gelinho Tá ligado? Eu tô gostando muito de gelar À toa, Tropa Eu tenho que arrumar isso Mas olha esse crônomo Ih, Ping 999 Mentira que o pai é a lenda, Tropa Morro nunca Tem que matar esse desgraçado, só Cadê? Não tá aqui Tá no celeiro Aí o Gabriel falou Subiu Eu fui atrás dele no celeiro, Tropa Ele falou Não, não Tá na casa 2 andar, mano Aí eu tive que ir lá na casa 2 andar Vou meter o chadão nesse comédia Falei, bora, Gabriel, bora Ele falou Calma aí, mano Eu tenho uma estratégia Vai na escola Falei, tá bom Vou pegar meu token aqui E faz a estratégia Aí eu sem entender O que o Gabriel queria fazer, Tropinha Por isso que o menino É um jogador diferenciado, Tropa Olha a estratégia do moleque Ele já sobe no skipinho Pra subir na casa 2 andar, Tropa Ele falou Dá pra cair na varaninha Falei, mano Gabriel, você é a lenda, Gabriel Olha aí, Tropinha Você já aprende Epa, peraí Que o Will não sabe Eu falei, mano Tô ruxando no meio Foda Tomar pelo palavrão Tropa aí Olha o ping, Tropa Olha o ping Aí eu falei, mano Vou matar esse cara E o Gabriel matou Gabriel salvou minha vida Valeu, Gabriel Tamo junto Sua lenda Olha a vida do pai, Tropinha Meu Deus do céu Quase que o pai vai de F Aí nós começamos a escutar As granadinhas Né, Tropa Já bota aquele gelo Ih, cadê o gelo? Não sai Falei, fodeu, Gabriel Bora meter o pé daqui, Gabriel A granada estoura Meu gelo sai do nada daí, né É, Tropa Jogar com o ping 999 É difícil Mas o pai tá ficando bom Na ranqueada, hein Vou te falar, hein Os caras pareciam que tinham Granada infinita, Tropa Não parava Eu falei, mano Vou tentar matar um cara aqui, mano Mas não vai dar certo, não A granada só explodiu E foi de F Mas os caras Tá vindo insano, Tropa Aí o Gabriel ficava na decisão Será que desce ou não desce? Será que desce ou desce? Desce ou fica em cima? Fica em cima ou desce? Aí nós ficamos dando Aquela rodeadinha, né, Dog? Pela casa Tropa, se vocês querem Mais ranqueada no canal Comenta Porque o Will tá vindo Que nem trem bala, Tropinha É o trem bala do Will, Tropinha Principalmente se juntar Eu, o PL Gabriel E o Jonas Pega a Mestre, hein, Tropa Tá ficando doido A sala lenda jogando demais Ele tinha cara ali no celeiro Tem cara ali pra baixo, Tropinha Aí nós vai de F Mais a BND O Gabriel tá querendo ruxar, Tropa O Gabriel, ele não consegue ficar parado, Tropa O Will já é mais um jogador freio O Gabriel gosta de parar De parar O Gabriel gosta de ruxar E o Will gosta de parar Fica analisando a situação Com calma Depois franquear E nunca ir no ruxadão Agora o Gabriel PL é ruxo na doida Doida Esses moleques são doidão, Tropinha O Will não O Will é freio Não chame de freio O Will fica triste Mentira Pode chamar de freio Quanto mais comentário Melhor pra nós, Tropinha Pode xingar à vontade Aí Teve um moleque do UFC BTS Eu não sei se ele é menino Ou menina Mas tipo Ele tá tomando um xingo Não xingaram no comentário não Ele é um cara Tipo, mó da hora Ou menino Eu não sei Mas tipo Todo vídeo ele comenta Tá ligado Daí vocês estão xingando Só porque o nome dele tem BTS Eu não gosto do BTS Mas eu respeito Quem gosta, Tropinha Tá ligado Se o cara Ou a mina Não sei Se ele gosta Ou ela gosta Então, deixei ela, mano Tu gosta de Free Fire, mano Tem gente que odeia Free Fire E ninguém tá xingando Mentira Se xingam assim de corno Mas às vezes Tu é corno mesmo Quem que não é corno Nunca foi corno Se você não é corno É porque você não sabe ainda, Tropinha Mas tipo Não fica espalhando ódio por aí, Tropinha Deixa mais uma pegada Mais tranquila no canal Só espalha um amor De os capos do Will Só Não compartilha em ódio, Tropinha Isso é uma coisa muito feia Que tipo Anda acontecendo bastante Aqui no comentário Com o cara Que tem o nome de UFC BTS BTS Sei lá Então bora que bora Mas não faz isso não, Tropinha É isso aí Já espalhei três capas Na cara do moleque Já vou no outro Ele botou o gelo Vou finalizar minha kill Tá ligado Olha só essa lenda Botou um gel na nossa cara Se trancou, hein Aí eu falei Gabriel Raja esse desgraçado, Gabriel Até cavar as balas Bora que bora, bora, bora E botou outro gelo, Tropinha Esse moleque desgraçado Gabriel pulou lá do dentro, Tropinha Olha, olha, olha Só a penadeira do Will Tá ficando doido A mira grudando deitar Eu falei Gabriel, fora outro gelo E acabou as balas Aí eu falei Fui de F O Gabriel pulou lá dentro de novo, Tropinha O Gabriel caiu E o Will mata Respeita a lenda Aí tinha mais cara Rultando lá do morro, Tropinha Botei em gelo, tá ligado Salvar a vida do companheiro Salvar a vida do companheiro Isso é o mais importante Aí o Gabriel vai lá e passa Aí o Gabriel vai lá e passa lá pra baixo E fala Bora, bora Não, peraí Depois Aí o Will Nossa, meu Deus O Will jogando demais Salendo, Tropinha Esquece Esquece Meu Deus do céu Esse Will joga muito, Tropinha Esquece Aí, Tropinha Eu queria saber como que o Gabriel desceu aí, Tropinha O meu personagem não passa Olha aí Tentei várias vezes Tudo que é jeito, Tropinha O meu personagem não passa O do Gabriel foi de boa O meu não passa, Tropinha Falou Mano, tu é doido O gelo teve que sair pra mim conseguir passar, Tropinha É que o Gabriel é magreiro, né É a vida Ih, o Gabriel foi de F, hein Bora tentar salvar o Gabriel O gelinho recuado Insano Salvei o Gabriel Caraca, eu salvei o Gabriel já umas quatro vezes, Tropinha Tá ficando doido Minha vida é salvar o Gabriel Aí o Gabriel caiu de novo Aí agora Agora fica mais difícil de salvar Mas bora que bora Ruxando essa lenda Ativou o crono Não faz mal Nós andamos dentro do crono dele Ele tem que finalizar o Gabriel Ele tá nem aí pra mim Ele quer matar o Gabriel Mas bora que bora, Tropinha Boa, já botou um gelo avançadinho Vai ruxar Ele não tá mais ali Vai Eita, miséria Roubaram minha kill, hein Will, a lenda Bora recuar Tem um cara lá atrás Eu não quero morrer pra ele Aí o Gabriel mandou loot Arrambão dele Falei, mano Vou lootar seu Arrambão, mano Nossa, eu preciso do Arrambão, Tropinha Arrambão, pai faz milagre Cadê a Arrambão do mulek? Bora, que bora Lança Eu não vou pegar esse lança não Senão eu vou de F, Tropinha Capaz de eu me matar pro lança Bora que bora Vou pegar a casa dois andar Pegar posicionamento É claro, né Aqui é fora de safe O Gabriel é coach, Tropinha Ele já falou Sai daí, seu desgraçado Pega a safe Pega a casa dois andar Depois passa pra casa L Pega a cerquinha Que vai dar boa Eu falo Tá bom, capitão Você que manda Meu trabalho é jogar Você das ordens O problema é o cara Que tá na minha esquerda, Tropinha Tenho um leve medo Dele foder meu Opa, falei besteira de novo Caramba, Will Essa ala ainda jogando demais, Tropinha Esquece Will só tentando pegar um posicionamento Ah, vai vir de bocão Ih, rapaz Deu um capo com outra arma Deu capo com outra arma Já foi de F Vou finalizar mesmo Vai pra vala Seu desgraçado Mais uma kill do platina do Will Respeita essa lenda Eu não gosto de ficar em cima de casa não, Tropinha Vou ficar embaixo Pegar a cerquinha ali Senão eu vou de F, hein Só marcar os caras do morro Mas ainda tem o dúo daquele cara ali, hein Deve tá em cima em algum lugar, Tropinha Ou será que não Eita, miséria Will, a lenda Já bota dois gelos Tomou um capo e morreu É isso, Tropa Deixa o like Se inscreve Compartilha pra geral Valeu Tamo junto É nóis